E aí galera do YouTube, voltamos aqui com mais gameplay para vocês aí, voltando aqui na cidade né, e aí pessoal, a cidade foi a falência mano, a cidade foi a falência, aí eu precisei reconstruir tudo de novo, sabe o que foi a falência, foi casos que não tinha hospital e corpo de bombeiro muito, esse pessoal começou a ficar doente, 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 comecei a morrer todo mundo, E aí a cidade foi a falência, então agora estou indo devagar, concentrado, toquei o jogo em português agora, que dá para colocar em português, estou removendo algumas coisas aqui que está atrapalhando, caso eu te evoluir, Vamos lá, viu, você remover aqui, vamos ver a casa, estou vendo devagarzinho aqui, Isso aí, está tão da hora agora, as casas mudaram o formato das casas, está mais colorida, abaixei alguns mods aí, se renovar o dia aqui, As casas estão começando a evoluir agora, algumas estão sendo condenadas, que é, tem muito tempo já né, Coloquei de, é, dois lixões aqui, e um outro aqui, e isso também pessoal, lixão deu acúmulo, muito lixo, aí não deu para encontrar nada, não deu para fazer nada, Vamos lá, as casas estão evoluindo, ó, Isso aqui é mais casa, mais moradias, Mas estou com pouco dinheiro para gastar, deixa eu ver aqui, Hum, Não, Ahn, Oh meu Deus, Ahn, rua, não, essa rua, Ahn, não, Se essa aqui vai, Eu acho que é aqui, É, se fosse muito falar, Eu ia destruir o negócio, Vamos colocar mais uma fileira de casa aqui, Aqui, Vamos indo para cá, E, Cancelo lá, Faço mais uma abertura aqui, Cancelo, Volto, Ele está passando água aqui, É, Então você está passando água, ó, Então está suave, Então vou ter que fazer assim, ó, Pegar aqui, Não, Não, não deu aqui, Mais ou menos, Se for calcando aqui, ó, Para dar pressão de água para todo mundo, ó, Vamos aumentar o fluxo aqui, ó, Aí, Vamos aumentar o fluxo aqui, ó, Aí, Se eu tenho dinheiro, Dá para me aumentar mais uma fileira de rua aqui, então, Deixa eu ver, Acho mais ou menos aqui, Isso, Estou deixando esse espacinho aqui, pessoal, Para se ele tem uma construção maior, A gente tem uma pedra aqui, não, né, Vamos remover ela depois, Ahn, Bom, não sei onde está a rua, Não sei se é por aqui, É, É, É isso mesmo, Hum, É, Vamos ver as casas agora, Vamos ver como está o fluxo de água, A água está passando por aqui de boa, Agora vou colocar mais moradia aqui, Escolho esse daqui, E já, A ficha no terreno, né, Completar esses outros aqui, Tem alguns que não dá para completar, Se completa manualmente, Aí, Se você completar alguma manualmente assim, ó, Bom, não sei se está agora também em cima, Vou aumentar isso daqui, Tem que dar uma olhada, Quanto mais gente, Mais dinheiro eu ganho também, né, Não sei se essa água está aqui não, né, Vou ter que dar uma olhada, Se a água está aqui, Tá, Então, Mais moradia, Mais moradia, Mais pessoas doentes, Mais ambulância, E falando isso, Eu tenho que, Se a água está ali, Está aqui, Vamos ver onde está aqui, Olha, Está suave aqui, Aqui não colocar nada não, Que aqui não dá, Não quero colocar que ali é lado de fábrica, Hum, É, está tudo de boa aqui, Deixa eu ver se tem água desse lado de cá, Tem, Tem fluxo de água, Eu estava vendo aqui ó, Cadê, Deixa eu ver se dá para me ver, O que que é isso aqui? Vamos ver, Olha, está dizendo que o bagulho faz muito barulho, Não sei se vai pulizar a água, mano, Será? Vamos ver, Vou fazer aqui com ele, Tá, não estou entendendo, Calma aí, Show, Vou, Remover ele, Nossa, Passei dinheiro, Mano, Ah, Fazer o que né, Vou colocar ele aqui, Tá, Calma, Deixa eu prestar uma pequena atenção, Deixa eu ver aqui, Ah, Deixa eu ver aqui, Você não está conectado, Cara? Estranho, Deixa eu ver, Vou até pegar em cima dele, Deixa eu ver, Deixa eu ver do outro lado, Não, Não, Não está pegando nele, Entendi, Um, Um, Não está pegando nele, Um, 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 Hum, que certo Diz que foi Tá, já passei já Ah, deixa eu me mover aqui pra eu ver o que tá faltando Não tô entendendo Ah, se essa é aqui ó Ah, eu tipo faço assim Vem aqui Não tô entendendo, pessoal Deixa eu dar uma virada Calma aí Deixa eu que eu vou cancelar aqui Remover Caraca, isso aqui tá complicado, hein Só se é isso Ah, desisto Desisto e... Esse pessoal tá reclamando de poluição na água Calma aí Calma aí Calma aí Não dá pra me ver que você pegou a porra do meu celular Ah, cadê Nossa, meu Deus Se eu descoizar isso aqui Olha, mancada de saber se ele aqui Ficou todo mundo doente, ó Eu fiquei mexendo aqui Hum, agora não sei como consertar isso Bom, a água nem tá vindo daqui Tipo, a frigação tem que morrer Entendeu? As pessoas estão parando de ficar doente? Estão Aí, viu? Cadê um negocinho de nada Quase matei todo mundo Um, dois, três Três Fica um aqui Quatro Mais um Que eu não quero ficar ninguém doente Aí Então, galera Se inscreve no canal Deixa aí um comentário Esse vídeo vai ficar por aqui Até a próxima E fui